O governo do estado do Maranhão está organizando uma programação muito especial na Lagoa da Janssen que vai durar todo o mês de setembro para comemorar os 400 anos de São Luís. Que abriu a festa no último final de semana, foram artistas locais seguidos de Gilberto Gil. Veja. Nós fizemos apenas uma pequena demonstração de como funciona o nosso sistema. Nós temos um centro de comando e controle que será inaugurado essa semana pela governadora, que é um dos mais modernos do Brasil. E isso aqui é um exemplo. Em todo o grande evento de São Luís, nós temos como replicar esse centro para o local do evento para possibilitar que a polícia na região tenha as imagens em tempo real. Então as pessoas podem vir com tranquilidade para as festas aqui na Lagoa que estarão protegidas. Sem dúvida nenhuma. O nosso intuito é justamente dar tranquilidade à população para que possam vir com seus familiares usufruir dessa belíssima festa dos 400 anos de São Luís. O governo do estado se esmerou nessas comemorações dos 400 anos, agora em setembro, essa programação artística e pegando todo mês de setembro com toda segurança, com todo conforto para a população. É uma programação muito variada e podem ver que serão recebidos com muita alegria, com muita animação e com muita segurança. E aí 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 A decisão O pedaço daqui Se for Não faz questão Se for Preconto no céu Enfrentar Na história Oh 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 Gente estúpida Oh 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 Gente estúpida Olha, pra mim é uma alegria Uma honra muito grande estar no governo Quando São Luís completa 400 anos Por quê? Porque eu tenho um amor muito grande Por São Luís, que aqui é minha cidade Aqui eu nasci, aqui eu cresci Aqui eu estudei Fiz amizades Fiz minha carreira política Enfim, a minha vida toda É voltada para o Maranhão E para São Luís Portanto, eu estou muito feliz De poder participar dessa festa E ser uma das pessoas Que está fazendo a festa Não só a festa Que é essa festa de cantores e tudo Mas também trazer benefícios Para o nosso povo Por exemplo Como esse sistema de segurança Que nós estamos hoje Testando para poder inaugurar A reconstrução Vamos dizer assim Do castelão A via expressa Que nós vamos inaugurar A primeira parte A quarta centenária Que até dezembro Nós vamos inaugurar O início das obras Para que a gente consiga Consiga resolver O problema de água De São Luís Enfim Uma série Uma série de obras Que eu tenho certeza Que vão melhorar A nossa cidade Que bueno Ana Havana Ana Luanda Tia Bahia 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 São Luís Bahia 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 S.A.O.M. Obrigado gente Obrigado São Luís Boas festas de 400 anos Felicidade pra esse povo Pra essa gente Da capital, do interior Essa terra de Luís Merci, merci Merci, merci Au revoir